Subia por ali o Giovani, deu certo com o Igor, o Garcês vai correr por trás da defesa, Garcês vai entrar na área, jogada perigosa do Havaí, ainda o Garcês, limpou o Garcês, a bola para na marcação. O Garcês tentava, dividida com o Léo Oliveira, lá atrás Maranhão na frente, tentou o Igor, boa bola de lado, Mário Sérgio tentou colocar, Paulino, demorou um pouquinho para o lado. Tocou para trás ali o jogador que era o Garcês, com espaço, o William Maranhão para arriscar de muito longe, com a bola quicando, Paulino, bem colocado na segurança, joga para o lado. O Paulista foi muito, muito abaixo do que se espera, o time não conseguiu fazer dois gols, apenas fez um numa partida só. Garcês do outro lado atrás, que bolão, vem um chute na marcação, Garcês tenta chegar, o Vinícius tenta dar, mas até agora só conseguiu duas vitórias expressivas jogando em casa. Exato, Sport, Ponte Preta, cobrança de escanteio, Marcos Vinícius de cabeça na segura-trave, gol do Havaí! 26 minutos, primeiro tempo de jogo, o Havaí larga, o Vinícius tenta evitar o Tony, Marcos vai para o lado errado, Tony Anderson, brigou, ganhou, boa bola, Eduardo Persson está na área, a bola de diferença de tamanho é clara, é óbvia. Vinícius, ainda ele para fazer o cruzamento na área, vem o desvio, que não foi tão forte assim, é pênalti! Estava bem colocado o hábito do jogo, abriu demais ali o braço direito, o Mário Sérgio, leãozinho, Mário Sérgio, pênalti está marcado sem hesitação. Tony Anderson pode empatar o jogo, Tony Anderson, defendeu o goleiro César, rebote do Miquel, tentou um chute César! É isso que está sendo revista, a gente confirma, pé direito pelo jeito parecia estar em contato com a linha. Foi só falar, né? Bola com o Garcês, atrás, é Ricardo, de primeira, João Paulo, dominou para entrar na área, boa bola, Poveda, lava ele, Poveda! Boa! Bola do Jefe a São Paulino, o Havaí assusta pela primeira vez com quase 20 minutos. Tentou o toque, curtinho, Vinícius, os dois se procuram do outro lado, bola com o Rolim na frente, Tony Anderson, lava ele, Tony Anderson com a chance de empatar o jogo. Tentou o passe, Valber, Zé Aldo, está valendo, esse é o Zé Ricardo, lá vai ele, tentou o Garcês, Garcês para entrar na área, Garcês, Paulino! Ótima defesa do goleiro do Ituano no intervalo de 5 minutos, Claudinho com o estilo, Valber, pressão do Ituano nos 10, 15 minutos finais. Lá vai o Valber de muito longe, Ricardo. É, o objetivo, um dos objetivos do... A bola está um pouco mais atrás, roda a bola o time do Ituano com 43, Miqués de muito longe, César, tranquilo, com segurança. Bola rondando a área do Havaí, Rolim, toque mais atrás, Zé Aldo, vem o chute, rasteirinho, o goleiro defendeu na sobra! Tira a defesa do Havaí, Leozinho ainda ele, Leozinho, a bola para na marcação, Zé Aldo, impressionante, que pressão é essa do time do Ituano! Tira a defesa do Havaí, Leozinho, a bola para na marcação!